Eu quero começar esse vídeo com um relato pessoal antes de qualquer tipo de análise. Cara, tem poucas torcidas pessoais dentro do elenco do Atlético que eu tenho tão forte pra que consiga ter uma grande carreira, pra que consiga viver um grande momento quanto o Christian. Eu sou fã declaradaço do Christian. Acho que o Christian é um jogador que representa tudo que eu acredito no futebol. O Christian é um jogador extremamente proativo, o Christian é um jogador extremamente inteligente, o Christian é um jogador extremamente coletivo, o Christian é um jogador extremamente decisivo. Eu não sei o que o Christian pode ser a mais pra se tornar um jogador mais completo. Ele pode não ser aquele craque, aquele cara que desequilibra, um cara como o Vitor Roque, um cara, assim, a gente, Hulk, que a gente tem individualidades mais fortes no campeonato brasileiro do que o Christian. Mas o Christian é uma peça que eu acho que ele tem o diferencial que ele encaixaria em qualquer contexto coletivo de todos os clubes da Série A do campeonato. Acho que o Abel amaria ter o Christian, acho que o Diniz amaria ter o Christian, acho que o técnico do Botafogo hoje amaria ter o Christian, acho que o técnico do Bragantino, Caixinha, amaria ter o Christian. Porque é isso, ele é muito adaptável. Ele entra em qualquer contexto e ele colabora. Primeiro, por ser extremamente versátil, por ser extremamente assertivo, por saber jogar futebol. O Christian, ele sabe jogar uma partida de futebol de alto nível. Existe muito jogador bom que ele joga o jogo dele. Em alguns contextos o jogo dele é positivo, em outros contextos o jogo dele é negativo. O Christian, ele joga o que o jogo pede. O Christian é aquele tipo de jogador que eu acho que é cada vez mais valorizado no futebol como um todo, que ele entende a necessidade de um jogo e ele entrega a necessidade de um jogo. Então, ver um talento tão grande, que eu acho o Christian um grande talento, ver um talento tão grande, num momento tão frágil por causa de um contexto físico, cara, eu não consigo não me incomodar. Eu não consigo olhar pra esse cenário e falar, ah, não, tá tudo bem, em algum momento o Christian vai render. Eu torço diariamente pra que o Christian volte e ele consiga mostrar o potencial e o talento que ele tem, que, cara, pra mim é um dos melhores meias do Brasil. Eu não sei definir se ele é volante, se ele é ala, se ele é meia, mas ele é um todo campista. Ele pode fazer todas as funções e faz muito bem. E eu acho que ele, em forma, entra em qualquer meio do Brasil. Titular, décimo segundo jogador, não sei. Mas entra pra colaborar, entra pra entregar. E no time do Atlético não é diferente, que já tem um grande meio campo. Se tu pensar o meio campo de Eric Fernandinho, Zappelli e Bueno, com Canob e Coethe pelos lados, cara, é um dos melhores meio campos do futebol brasileiro, com tranquilidade. Até pela temporada que o Bueno vem fazendo. O Eric é um volante que também já teve altos e baixos na temporada, mas vem apresentando um nível muito legal. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar é o Christian, ele vai, em algum momento, tirar alguém daí. Quem vai ser, eu não sei. Talvez em algum momento possa ser Zappelli, em outro momento pode ser Canob, em outro momento pode ser Coethe, mas o Christian vai tirar alguém daí. Porque não tem ninguém como ele nesse Atlético, nessa questão de interpretar o jogo, de interpretar espaços. Me veio muito na cabeça o jogo da Libertadores, que o Christian foi fundamental. Que foi o jogo contra o Alianza Lima. 3x0 na Alianza Lima. O Christian acabou com o jogo. Foram dois gols do Vitor Roque, mas o Christian acabou com o jogo com duas assistências. Mas o perfil das assistências foram completamente diferentes. E a jogada, como um todo, transitou. Um Christian em jogo curto, daqui a pouco um Christian em jogo longo, daqui a pouco um Christian conduzindo a bola, daqui a pouco um Christian fazendo enfiada para explorar a profundidade, um Christian trabalhando a bola de frente. Então ele vai te entregando tudo que você precisa. Ele vai te entregando tudo que o jogo perde. Eu acho que esse perfil do Christian é foda. Assim, é foda. Você conseguir produzir jogadores com esse perfil é dificílimo e o Atlético tem, talvez, um dos principais expoentes do futebol brasileiro desse perfil. Se você me perguntar, Ah, Thiago, qual outro jogador semelhante ao Christian? Eu vou demorar para te responder. Tanto que nesse momento eu não sei se eu consigo falar. Talvez um Rodrigo Nestor, do São Paulo, atua por dentro, atua por fora, atua numa primeira linha, atua numa segunda linha, sabe? Mas essa versatilidade eu acho que cada vez ela vai ser mais valiosa no futebol. Então ter esse cara bem é uma torcida pessoal minha, é uma torcida para os objetivos finais da temporada do Atlético, né? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal nessa metade final de vídeo, lembrar vocês que apostando na KTO com o código 3 pontos, você me ajuda demais. Você me ajuda muito, 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 muito. E assim, é um Christian que volta inseguro, tá? E acho que não tem como ser diferente. por tudo que o Christian viveu, por tudo que o Christian passou nesses últimos momentos aí, nesse último contexto de temporada. Lesões, aí estava para voltar, se machuca de novo, estava para voltar, sente de novo. Então é natural essa insegurança do Christian, é natural esse contexto que o Christian volte ainda, tentando entender até onde ele pode ir, com medo de sentir de novo, com medo de ficar mais um período fora da equipe. repito, pelo menos para mim, é um contexto natural. Mas dentro dessa insegurança, dentro desse pensamento que o Christian tem de, caramba, será que vou dar conta? O mínimo do Christian, um Christian 60%, 50%, ele já nos ajuda demais. porque o Atlético, ele precisa de reforços urgentemente. O Atlético, ele está no momento que ele pode perder o Alex Santana, quem sabe até o final da temporada. O Atlético já perdeu mais do seu até o final da temporada, o Atlético reza para que o Vitor Rocha possa voltar. Isso sem falar de Fernando, isso sem falar de Pedro Henrique, isso sem falar de Vidal. O Atlético, ele perdeu muita gente. E hoje a gente olha para o banco do Atlético e a gente entende, o banco do Atlético é o maior problema do Atlético nessa reta final. O Atlético, ele chega na reta final de campeonato brasileiro, sendo o time mais desgastado por não ter banco e com o pior banco. Eu fiz uma lista dos jogadores que estavam no banco de Atlético Mineiro, de Grêmio, de Palmeiras, concorrentes nossos a essa vaga com o G4, G6. Cara, era Igor Gomes do Galo, era Pavão do Galo, era Patrick, era Edenilson, era Luiz Guilherme do Palmeiras, era, enfim, Rony do Palmeiras, era João Pedro Galvão do Grêmio. Todos ali jogadores que a gente não tem nem próximo no banco. William Bigode, como o Arriagada, claramente são jogadores que são insuficientes para o que o Atlético briga. Esses caras, eu acho, sendo o banco de times que brigam para não cair, já seriam insuficientes. Imagina times que têm uma briga alta no campeonato. Então, a volta do Christian, que eu não acho que nesse momento volte para ser titular, acho que o Christian volta como uma opção no banco de reservas, é muito grande para o Atlético. Até pensando no jogo contra o Corinthians, há uma informação que eu trago aqui para vocês. Vitor Bueno não está tão bem fisicamente, Zappéria não está tão bem fisicamente, Fernandinho não está tão bem fisicamente. Esses três jogadores, se você olhar para o banco do Atlético sem o Alex Santana, quem poderia substituir eles? o Atlético não tinha um meio campista no banco contra o São Paulo. A volta do Christian faz com que a gente tenha mais uma opção, uma opção versátil que possa substituir mais de um jogador. Então, além de todo o talento que a gente fala do Christian, de toda a inteligência, de toda a adaptabilidade que o Christian entrega, ele é mais uma peça no banco que hoje é o maior problema do Atlético. Então, o Christian ele é um reforçaço, mesmo inseguro, mesmo não estando 100% fisicamente. Ah, Thiago, onde o Christian pode entrar no time? Como eu falo, muito adaptável. Pode ser esse ala esquerdo trazendo o Canob para fazer uma função de segundo atacante se a gente quiser tirar o meio? Pode. O Christian, ele pode ser esse meio jogando por dentro, tirando o Bueno e tirando o Zappéria, um dos dois, para você ter um meio de mais intensidade, mais pegada? Levando em consideração que o Christian era um dos líderes de arranque de pressão quando ele saiu do time? Pode. O Christian pode fazer uma função vindo de trás até como segundo volante? Pode. Então, ele abre um leque de opções que o Wesley não tinha. E eu acho que algo que condiciona muito o trabalho do Wesley são os desfalques e o nível dos desfalques. A gente não está falando de qualquer desfalque, a gente está falando de gente grande, a gente está falando de gente que colabora, a gente que ajuda. Então, assim, para o Atlético, voltar a ter o Christian é uma grandíssima notícia. Eu espero que mais de nada aconteça. A gente já estava esperando a ser retorno ou contra o São Paulo ou contra o América. Sentiu no meio da semana passada. Voltou a treinar. Ao que tudo indica, está bem. Ao que tudo indica, vai estar em campo contra o Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer. Não vai ser fácil, mas vamos ver o que vai acontecer. Valeu, pessoal? Estamos juntos. É nóis. Forte abraço.